Hoje completa um ano e nove dias Que o meu amor desta cidade mudou Ela foi embora dizendo que me escrevia E até hoje nenhuma carta enviou Será que ela não se lembra mais de mim? Ou será que suas cartas extraviou? Só sei dizer que o meu peito foi ferido E até hoje ainda não cicatrizou Todas tardinhas eu vou lá no bambuzal Que tem de fronte da casa onde ela morou Ainda existe aquele banquinho de tábua Que foi onde nosso romance iniciou Nos bambus vejo letras e corações Que sorrindo um dia ela desenhou O que estava com o seu nome gravado Por maldade a metade dele alguém rasgou Pelas ruas da cidade vou andando Ambos guiado e com o coração a pulsar De madrugada cada passo faz um eco Se entre ele ouço a voz dela me chamar Então meus olhos procuram ver a imagem dela Não encontrando eles começam a marejar Meu Deus do céu tenha piedade de mim Faça ao menos esse alguém me telegrafar Ainda existe aquele banquinho de tábua Ainda existe aquele banquinho de tábua Ainda existe aquele banquinho de tábua Ainda existe aquele banquinho de tábua